O caminho do maracal, o caminho do mal, que atropa não se esquece Que saudade que nos vejo no chão com ferro A pobre alaúde chora, o primo é legal Saudade do distitão e do carajunal Hoje o rango do mundo chegou, chega para a equipe Saudade do casco, mulher, que vai te adotir O caba mal do meu, a direção escala Colabado em Norte o sérgio, vestido de dedo, desmalar O homem do maracal, o caba mal do meu, a direção escala